e tem muito empresário que não passou pela experiência de contratar uma consultoria que muitas vezes ele criou uma empresa do zero do jeito dele sem processo nenhum processo na cabeça dele processo está escrito no procedimento operacional padrão as pessoas não estão treinadas dentro de uma linha né protocolar as pessoas elas basicamente vão ali seguir no fluxo do que o empresário ele ele aprendeu a fazer que não deixa de ser um processo ele só não tá ele só não tá escrito ele tem um dia a dia né tem um dia a dia e aí assim interessante que é quando esse quem é esse empresário né é depende da geração você tem gera gerações de empresários gerações de empreendedores um incentivo empreendedorismo no nível absurdo todo mundo que entra aí agora no Instagram vai ver algum vídeo de alguém dizendo para você largar o seu emprego e abrir o seu negócio não é isso é isso é o que mais tem então assim principal aí qual eu vejo dez passos eu penso assim para o inferno e não é mentira não é claro que não é mentira o cara ele pega sai eu falo muito isso né se você concluir o raciocínio eu falo muito isso às vezes o funcionário está junto com você e quando eu falo de propósito às vezes o propósito dele é te ajudar a entrar no seu propósito isso não quer dizer que ele tem que montar uma empresa igual a você e aí e apesar de que eu tenho um slogan que eu transformo CPF em CNPJ porque se tem gente um trem que eu detesto chama CLT aquilo ali para mim é escravidão é registrado e você assina sabe aquele ali para mim se você assinou que ele está registrar olha eu sou realmente um escravo sabe que é aquele que você tem que cumprir ali aquela você não pode sair ali daquela daquela caixinha né de entregar sempre menos mas é quando eu vejo esse esse contexto dentro da das pessoas dentro da organização que ela fala o seguinte olha eu queria tanto eu eu tenho muita vontade de pegar um funcionário botar ele 30 dias como viver sabe quando sabe aquele programa troca de papéis de casais eu queria trocar colocar o colocar o empresário para funcionar para ser o funcionário funcionário porque o dia de pagar a conta caramba é muito pagar conta é pagar folha de pagamento aluguel de empresa imposto aquilo é uma loucura o empresário para mim é o cara mais louco que você tem eu sou uma delas porque você tem que ter esse desejo realmente ardente só que não é para todo mundo e não é para todo é tem e engraçado que assim ele tá numa função que às vezes ele confunde né a função é de ser de ter a visão do negócio visão do negócio é você de alguma maneira convencer os seus funcionários de que aquele rumo vender uma ideia vender a ideia que a olha é a gente vai construir essa história para daqui a dois cinco dez anos que é muito diferente da gestão óbvio você vê e ser gestor não tem assim é diferente do que ser empresário né então aí viviana tá na praia dela pode pode falar bastante sobre isso mas assim no meu ponto de vista o empresário ele precisa e o papel dele fundamental convencer as pessoas do caminho deixa que o gestor faça a gestão da tarefa né você faz isso aqui a meta é essa vamos bater essa meta nós temos uma meta de curto prazo de médio prazo e longo prazo né é você tem perfis de pessoas diferentes pessoas que se relacionam com meta de uma maneira completamente é sadia mas outras pessoas que não se relacionam bem com meta e que precisa de um outro tipo de abordagem né eu nasci dentro de uma indústria de macarrão minha mãe teve indústria de macarrão durante 18 anos é e aí desde pequeno levava eu meu irmão para trabalhar lá na indústria e tem que tirar macarrão dentro da 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 estufa 55 graus quatro horas da manhã por isso que é branquinho é aí essa é assim essa essa experiência minha mãe tinha na época acho que 30 35 funcionários e a gente tava lá no meio dos funcionários a gente era tratado aliás até pior do que os funcionários né é só que que eu observava que a cada um tinha um motivo para tá ali desde criança já observava isso mas vou te falar tem empresário hoje com 20 anos de mercado trinta de mercado que não entendeu essa lógica que cada funcionário dele lá tem um motivo diferente eu e eu descobri esse motivo eu aposto que é a maioria absoluta ela que é consultora gente é tão sério eu só não vou falar que a maioria absoluta porque estamos aqui né nós somos empresários e eu falo muito para os meus funcionários o maior prazer que eu tenho é quando um funcionário vir para você viviane tô pedindo conta eu falo para quê porque eu vou para o próximo nível eu vou melhorar e você ter pessoas que evoluíram com no momento que eles estão estão junto com você eu acho que isso é muito gratificante mas o existe uma olha que interessante caso existe um momento muito soli solitário do empresário o empresário é um cara solitário e existe uma visão distorcida dele porque ele não ele sabe o que ele quer ele é bem sozinho mas ele não vê você sabe o que é uma das primeiras coisas que eu faço com empresário quando eu vou fazer uma consultoria organizacional eu tirei de dentro da empresa leve ele para o outro lado da rua aí eu falo vamos ali comigo aí ele onde é que larga tudo vamos ali comigo a gente atravessa a rua eu falo vamos olhar a sua empresa eu falo mas como assim eu falei que você precisa olhar do lado de fora você tá olhando lá de dentro só com seu priso existe um monte de coisa que tá acontecendo aqui que você não viu né então fazer ter essa consciência empresarial era muito importante mas você falou um negócio que me chamou atenção eu não sei se você terminou de de concluir sobre as gerações a geração de empresário você acha que tá melhor ou pior eu acho que tá pior porque é porque óbvio você minha minha análise tá é eu apesar de jovem tem 32 anos mas assim comecei a trabalhar muito cedo e sempre observei o mercado profissional daquela perspectiva mais antiga né olha você é um da empresa e você é outro fora da empresa né e isso acabou que mudou na verdade você é uma pessoa só você tem um cpf parceiro então a questão é comportamental mas essa é uma é uma distinção clara e eu que eu percebo que a nova geração de empresários é tá achando que todo mundo vai virar dono do Google todo mundo vai virar dono do Facebook todo mundo vai ter empresas é é unicórnio esse faturamento de um bilhão de reais né e passa nova não valorizar coisas que o antigo empresário valorizava porque ele não tinha essas referências essas não eram referências do antigo empresário né então talvez isso tenha contaminado um pouco a nova geração de empresários né eles atropelam muitas etapas é por causa dessas referências um pouco vamos assim fora da realidade né eu acho que é uma perspectiva viu só assim você tá falando isso eu tô eu tô mentalizando aqui a proposta coaching né que traduzindo é isso aí ó entendeu as pessoas passaram a acreditar de um sei lá de quanto tempo para cá é que a realidade não é real entendeu que não tem trabalho que não tem que não tem dificuldade que não tem planejamento que não tem um processo de evolução empresarial né que vai acontecer assim ó entendeu o cara é outro dia eu disse uma coisa para uma pessoa e ela fosse cara mas ou é rapaz eu nunca tinha pensado e foi pois é deixa eu te éрать um período assim ó um um apenas o O que é isso?